Graça e paz mais uma vez família de Deus, eu quero honrar o Senhor contando para você uma coisa muito importante, eu imagino que quando você chegou aqui você não veio sozinho, você veio, a maioria veio com alguém, se você veio acompanhado, dá uma glória a Deus, veio com alguém no carro, veio em companhia do seu pai, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, você veio com alguém, como é bom nunca estar sozinho, como é bom estarmos em companhia, agora Jesus entendendo este princípio, ele designou 70 homens, chamou 70 pessoas e aqueles 70 ele os colocou em duplas, e designou que eles fossem de aldeia em aldeia adiante dele, e que expulsassem demônios, curassem enfermos, que eles fossem pregando o Evangelho, e aqueles homens receberam do Senhor essa tarefa, e voltaram alegres, voltaram admirados com o poder de Jesus, acontece que esses homens tiveram essa experiência com o Senhor, e continuaram seguindo a Jesus, agora irmãos, essas duplas que foram separadas pelo Senhor, eles continuaram juntos, e eu imagino que dois deles, vão ter uma experiência diferente agora, não de alegria, mas de tristeza, esses homens não vão estar animados, ao contrário, seu desalento vai ser notório, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, o Evangelho, o capítulo número 24, versículo número 13, e vamos ver nesta noite a respeito destes dois discípulos, que possivelmente fossem parte da comissão dos setenta, vamos ver Lucas capítulo 24, versículo 13, se você está aí, glorifique a Deus para que eu possa sabê-lo, amém, diz assim, e eis que no mesmo dia, o dia da ressurreição, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que destava de Jerusalém, sessenta estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si, de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles, mas os olhos deles, estavam como que fechados para que o não conhecessem, e ele lhes disse, que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? Aí está a pergunta, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cléofas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele, esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, e é verdade que também algumas mulheres, dentre nós, maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e alguns dos que estavam conosco, foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele, não o viram, e ele lhes disse, ó nécios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse, estas coisas, e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, se achava em todas as escrituras, e chegaram à aldeia, para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido, vamos juntos? No partir do pão. Seus pais, muito obrigado Senhor por essa palavra, eu quero te agradecer Senhor, por aquilo que o Senhor fez, durante todo o decorrer desse dia Pai, Senhor meu Deus, nesta terceira vez Pai, em que estou anúncia nesta palavra, quero rogar a Deus que o Senhor venha a Senhor meu Deus, conclamar-nos Pai, ao entendimento, de que nós temos um chamado, que nós temos uma vocação, Pai em nome de Jesus Senhor, fala conosco, nos ajuda a edificar Tua igreja, eu rogo o Pai em nome de Jesus, amém, amém, pode se assentar, exaltando, glorificando o nome do Senhor, aleluia. A vida destes, destes dois, pode ser colocada em duas etapas, a primeira etapa é de euforia, é de entusiasmo, a primeira etapa é aquela na qual eles são usados pelo Senhor para curar enfermos, expulsar demônios, estes homens tiveram experiências com o Senhor, e é bom quando nós temos experiência com Deus, porque nós podemos contá-la a outros, mas o problema irmãos, é que ninguém vive do passado, estes homens acompanharam o Senhor até Jerusalém, tinham a expectativa de que o Senhor nasceitada triunfal, se fizesse o Rei, o Messias, porém, ao contrário, ele foi levado à prisão, foi sentenciado, foi chicoteado, verteu o seu sangue no madeiro, crucificado, morreu, e foi sepultado, e sepultado com Jesus também, foi sepultado o sonho daqueles homens, aqueles homens ficaram tão desalentados, porque eles se deram conta, de que estavam seguindo um Deus, que agora estava morto, estavam seguindo um Jesus, que não podia mais atender as suas expectativas, estes homens então, tomam a seguinte proposta, vão sair de Jerusalém, e vão percorrer o caminho de volta, a sua aldeia, estão indo a Emaús, e é um caminho, não tão longo, são de 10 a 12 quilômetros, eles percorreriam este caminho, estão em uma certa altura do caminho, quando de repente um forasteiro, um peregrino, se aproxima deles, e ele pode escutar, pode escutar deles, uma conversa, um burburinho, a conversa deles, não era saudável, a conversa deles, era profundamente pessimista, a conversa daqueles dois, era uma conversa negativa, eles estavam desanimados, e o forasteiro que se aproxima, logo percebe isso, e lhes pergunta, porquê estáis tristes? E quando ele faz a pergunta, porquê essa tristeza, tão latente, tão plausível, tão visível, naquele momento, eles não se dão conta, que aquele personagem, que desaparece no caminho, e que se aproxima deles, não é outro, senão o Senhor Jesus, você sabia? que quando nós ficamos desanimados, quando nós deixamos que a tristeza nos inunde, nós podemos perder a visão de Jesus, nós não conseguimos ver Jesus claramente, diz a palavra do Senhor que, como está escrito no texto, que os seus olhos estavam como que fechados, para que o não conhecessem, é interessante notar, porquê? quando nós andamos com alguém, é muito difícil irmãos, pelo menos para mim, é muito difícil esquecer um rosto, raramente eu esqueço um rosto, eu guardo o rosto, a fisionomia, a voz, é impossível, que não lembrassem, do sotaque galileu, é impossível que não pudessem, ver talvez, o tombarítono da voz de Jesus, eles não podiam discernir a voz do Senhor, não podiam sequer reconhecer o seu semblante, porquê? por causa do desânimo, porque os seus sonhos haviam sido apagados, quando o sepulcro se fechou, quando eu olho essa palavra irmãos, eu vejo que aquele forasteiro, aquele peregrino, o próprio Senhor Jesus ao se aproximar, perguntou para eles, porque ele estava interessado naquilo que eles estavam conversando, e eu sei irmãos, que talvez você nunca imaginou isso, que a sua conversa interessa para Jesus, muitas vezes nós conversamos coisas que não convêm, conversamos coisas que são desanimadoras, coisas que nos fazem perder a fé, é importante que você tenha vindo com um companheiro, com um parceiro, de caminhada, que bom que você tem família, que bom que você tem amigos, é bom caminharmos juntos, mas, nem sempre, quando caminhamos juntos, edificamos um ao outro, e aqueles dois não se estavam edificando, então quando o Senhor se aproxima, o Senhor então, pergunta para eles, porquê que eles estavam tristes, e eles então, ironicamente, será que somente tu, sendo estrangeiro, vindo como forasteiro, será que somente tu não percebes, o que aconteceu em Jerusalém, com Jesus, varão profeta, homem poderoso, em obras e palavras, como nossos governantes o tomaram, sentenciaram a morte, é já o terceiro dia, algumas mulheres foram ao sepulcro, disseram que ele vive, mas ninguém de nós o tem visto, eles perderam a visão de Jesus, não conseguiam ver quem era Jesus, o que acontece querida igreja, é que Jesus está interessado neles, mas tem que ensinar-lhes algo que eles esqueceram, tem que transformar aquela conversa pessimista, em fé, então o Senhor, quando percebe que eles estão desanimados, lhes dá o único remédio, que eu conheço, que pode transformar, a tristeza em alegria, o desânimo em força, o único remédio que pode transformar, o desespero em esperança, quando eu olho para Jesus, eu percebo e entendo o que Ele está fazendo, o Senhor então olha para eles, diz para eles o seguinte, primeiro Ele lhes dá, a verdade, Ele lhes demonstra, que eles estão nécios, Ele diz nécios e tarros de coração, está dizendo para eles, de uma forma talvez, mais clara, será que vocês não estão entendendo? Será que vocês estão burros, a ponto de não perceberem, que isso é necessário, que o Cristo padecesse? então, o Senhor começa a demonstrar, pelo único remédio que eu conheço, que pode mudar vidas, a Palavra de Deus, Ele toma a Palavra, e diz, será que você não sabe, que esta Palavra nos fala, então Ele começa, desde Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, estes cinco primeiros livros, Ele vai tomar estes cinco livros, e vai começar a falar, desde Moisés, tudo o que estava escrito, a respeito dele, Ele vai falar, depois dos profetas, tudo o que estava escrito, a respeito dele, irmãos, este livro, só fala, a respeito dele, é tudo sobre Jesus, e Jesus começa a falar, eu fico imaginando, irmãos, são onze quilômetros, doze quilômetros, mais ou menos, eu fico imaginando, eu suponho, o que é que o Senhor conversou com eles, porque o Senhor, lhes deu uma lição, de hermenêutica, tão maravilhosa, o Senhor começa a expor as escrituras para eles, e começa a dizer, olha, vocês não se recordam, será que vocês não sabem, quando o Senhor colocou o homem e a mulher no jardim, o Senhor disse, depois do pecado do homem, que, a mulher dela nasceria, uma semente, um varão, esse varão pisaria a cabeça da serpente, vocês não viram, que um animal é morto no jardim, para cobrir o homem, tudo isso era necessário, que acontecesse, para que o Cristo, esmagasse a cabeça da serpente, era necessário que ele morresse, fosse picado por ela, porque ele seria sacrifício, seria vestimenta, para aqueles que nele crescem, então ele começa a falar, você não se lembra de Abraão, quando Abraão foi oferecer Isaac, seu filho, e Moriá, pois bem, Deus proveu o sacrifício mais perfeito, Deus proveu um cordeiro, Deus levantou o Cristo, como o cordeiro, que tira o pecado do mundo, ele começa a falar de Gênes, vai passeando por toda a Bíblia, chega em Êxodo, ele vai percorrendo toda a Escritura, até chegar em Malaquias, ele está dizendo para nós, que ele é, a própria palavra, que ele é o verbo da vida, e quando o Senhor está anunciando isso, aqueles homens, percebem, que o coração deles, começa a esquentar, eles começam a perceber, que há um aquecimento espontâneo, eles começam a perceber, que aquelas palavras vão entrando no coração deles, e vai ardendo, vai queimando, vai aquecendo, eles começam a criar entusiasmo, eles começam a ter esperança, e era tão importante, naquele caminho, quando o Senhor falava com eles, que quando, eles vão chegando, perto da aldeia já, naquele momento, o Senhor faz, como quem vai mais longe, e de novo, eu fico pensando, eles não conheceram, o que era Jesus, um deles, se chama Cleofas, só há outro homem, com o mesmo nome na Bíblia, e se esse outro homem, é o mesmo, conforme está lá, no livro de João, capítulo 22, na crucificação de Jesus, está a mãe do Senhor, aos pés da cruz, está a sua irmã, Maria, mulher, de Cleofas, se esse Cleofas, é o mesmo Cleofas, que está no caminho de Maús, a coisa fica mais complicada ainda, porque então, esse Cleofas, é tio de Jesus, deveria conhecer Jesus, deveria saber o rosto do Senhor, mas não conhecia, porquê? Porque a incredulidade, o desânimo, a falta de fé, nos priva da experiência, do rosto de Cristo, aleluia, é importante, que nós igreja, entendamos, que no caminho de Maús, o Senhor, quer transformar, todo o desânimo, em alegria, o Senhor, quer falar ao nosso coração, e Ele faz, como que vai para mais longe, naquela hora, eles então, fazem o seguinte, eles o constrangem, a ficar com Ele, Senhor, o dia já declina, fica conosco, e o Senhor, fica com eles, aleluia, eu tenho experimentado, na minha vida, algumas situações, situações, de desânimo também, e eu sei irmãos, que no momento, que eu estou desanimado, são os momentos, que eu mais preciso, de Jesus, é a hora, que eu mais preciso, que Ele esteja ao meu lado, não é fácil, termos perdas, não é fácil, perder um ente querido, aqueles homens, tinham perdido a pessoa, aqueles mais amados, deixaram tudo, para seguir Jesus, e agora, Jesus estava morto, sim, eles sabiam, dizem que Ele vive, mas eles não tinham, a experiência, do Cristo ressurreto, eu quero que você aprenda, que tenha a experiência, do Cristo vivo, se o seu Cristo, está morto, saiba, que Ele já, ressuscitou, que Ele está vivo, e quer falar ao teu coração, aleluia, não deixe, que as circunstâncias, matem o teu Cristo, não deixe, que o problema, não deixe, que a tristeza, encha o seu coração, de uma tal forma, que você não consiga, mais vislumbrar, Jesus Cristo, aleluia, sim, eu creio, no Cristo crucificado, sim, eu creio, que Ele morreu, pelos meus pecados, mas isso não basta, eu tenho que assumir, o fato, de que o Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou por mim, e vive para sempre, aleluia, eles não tinham, essa experiência, mas eles constrangeram o Senhor, Senhor fica conosco, e o Senhor volta, e o Senhor, entra com eles, eu quero te lembrar, aquele dia que você escutou, pela primeira vez, Apocalipse 3, 20, eis que eu estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, searei com ele, e ele comigo, essa experiência, a mesa, é uma experiência, a dois, ou a três, ou a quatro, depende de quantas pessoas, caibam na mesa, agora o Senhor está dizendo para nós, que Ele está disposto, a sentar-se conosco, a mesa, quer comer conosco, quer estar sentado conosco, entenda algo, nunca haverá problema, que possa nos afastar, da mesa com Jesus, me lembro um certo dia, que o irmão me chamou, estava recém-chegado, de um país, estrangeiro, ele disse, pastor, o pastor pode vir a minha casa, claro, posso se me dar o endereço, eu fui até a casa dele, chegando lá, me assentei, ele não tinha móveis ainda, ele era recém-chegado, tinha apenas uma mesinha, uma mesa muito pequena, e ele se assentou ali à mesa, eu me assentei à frente dele, a esposa ficou ali perto, ele disse, pastor, eu estou tão feliz com Jesus, o Senhor que me abençoado tanto, e eu falei, verdade, de que forma? Ele disse, pastor, está vendo essa mesa aqui? Pastor, essa mesa foi um presente de Jesus, eu não tinha onde comer, e alguém me deu essa mesa, eu sei que foi Jesus que me abençoou, ele falava com tanta singeleza de coração, com tanta gratidão, que eu entendi que ele estava valorizando as pequenas coisas, que o Senhor estava lhe dando, mas o tempo passou, e esse irmão foi conquistando coisas, e esse irmão foi se afastando do Senhor, e aquela mesa, que simbolicamente representava aquilo que o Senhor, queria dar para ele na comunhão à mesa, a mesa talvez foi jogada no lixo, deu lugar a uma mesa maior, que coberta toda a família, mas não havia mais espaço para Jesus, até hoje ele perambula por aí, esquecendo-se, da experiência à mesa com Jesus, irmão, aprenda a ser grato a Deus, aprenda que o Senhor nos quer, sentados à mesa com Ele, porque é na mesa, que o Senhor fala conosco, é quando nós estamos com Jesus, que nós aprendemos, que não importa o que vem a ver, ou o que vier, pode vir um avalanche, pode vir um tsunami, não importa, se nós estamos com Jesus, Ele está presente, Ele vai nos guardar, Ele vai estar presente conosco, aleluia, o Senhor se assentou com eles, e naquele momento, era tardezinha, a noite chegou, o Senhor toma o pão, sentado à mesa, e quando Ele toma o pão, Ele o ergue, e dá graças, e quando Ele dá graças, se parte o pão, no partir do pão, os olhos dEle se abrem, no partir do pão, o significado da ceia, se revela, quando o pão é partido, eles olham entre o pão, eles veem o rosto do Senhor, e eles entendem, é o Senhor, é o Senhor, e quando eles veem, não há mais o Senhor, o pão cai, o Senhor desaparece, eles entendem, eles veem ali, as migalhas do pão, o pão solto à mesa, era o Senhor, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, aleluia, eu entendo irmãos, que diz que nós só conseguimos enxergar Jesus, quando nós temos a experiência, do partir do pão, aleluia, aleluia, eu consigo ver Jesus, em tantas situações difíceis, eu vejo Jesus, no rosto, de uma criança doente, eu vejo Jesus, no rosto de um mendigo, eu posso ver Jesus, no rosto de alguém desalentado, eu consigo enxergar Jesus, em situações, quando o pão se parte, eu entendo, que aquele corpo, foi partido por nós, para que nós pudéssemos enxergar Jesus, em cada rosto, em cada vida, em cada pessoa, que carece de Jesus, aleluia, talvez por isso, eles não conseguiram, ouvir o sotaque galileu, talvez por isso, não conseguiram enxergar, o rosto do Senhor, porque, eles estavam pensando, egoisticamente, somente neles, mas, quando eles constrangeram, o mestre a ficar, eles deram oportunidade, para que o Senhor, se revelasse a eles, e eles saem dali, contentíssimos, e eles saem, com uma nova experiência, puxa Cleofas, por isso, que o nosso coração ardia, nosso coração estava ardendo, quando ele nos falava, ele estava falando conosco, em todo o tempo, todo esse caminho percorrido, era ele cara, era ele, que estava falando com a gente, quando, a gente está caminhando, nós temos que ter olhos, para enxergar Jesus, nunca olhe para as pessoas, como que, Deus desistisse delas, nunca olhe para alguém, como se o Senhor, não as quisesse, o Senhor, está interessado, nas pessoas, que estão saindo de Jerusalém, indo para Emmaus, ele está preocupado, com as vidas, ele continua interessado, se nós, o constrangermos a ficar, ele vai ficar, ele vai falar, para o nosso coração, ele vai nos ajudar, a perceber, o seu rosto, em todas, as situações, da vida, por mais difíceis, que possam ser, e talvez, a situação, mais difícil, seja a situação, do luto, eles estavam ilutados, eles não podiam ver, afinal de contas, o morto, iria reaparecer, de forma nenhuma, era algo, humanamente impossível, eles não podiam entender, não podiam assimilar, a verdade, ainda que o Senhor, lhes falara, muitas vezes, eles até supuseram, é, já chegamos ao terceiro dia, mas, nós não vimos, as mulheres, dizem, tiveram visão de anjos, disseram que, alguém já ouviu, mas, nós não ouvimos, eles não conseguiam enxergar, a verdade, até, que o pão, foi, partido, você percebe, a importância do pão, você percebe, como é importante, que nós, falemos de Jesus, que nós, partamos o pão, com o necessitado, que nós, levemos a palavra, do Senhor a outros, porque, os olhos deles, foram abertos, não, no momento, ainda que foi, culminante, quando ele parte o pão, mas, era necessário, preparar o coração deles, e o coração, foi preparado, durante todo o caminho, eles ouviram a palavra, porque, só a palavra, transforma, a fé, vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, enquanto eles ouviam a palavra, pelo caminho, o coração deles, ia ardendo, e a válvula, dos olhos, talvez, esteja no coração, quando o coração deles, começou, a queimar, e, culminando, no partir do pão, os olhos, se abriram, eles puderam ver Jesus, tem muita gente, que não consegue ver Jesus, porque está cheio, de tristeza, está cheio, de angústia, mas, hoje, o Senhor, está dizendo, eu cuido, de ti, o Senhor, está dizendo, eu nunca, te desampararei, nem, jamais, te deixarei, aleluia, que isso, nesta noite, nos encha, de alegria, que isso, nesta noite, nos dê esperança, que isso, nesta noite, nos leve a entender, a experiência, à mesa, que nós, irmãos, aprendamos a valorizar, sentado à mesa, ontem, eu assisti, um pequeno vídeo, de uma senhora cristã, uma escritora cristã, ela estava sentada à mesa, e começou a falar, começou a dizer, que ela queria aproveitar, cada momento, de sua vida, porque os seus dias, estavam contados, quem assistiu isso? e ela, dizia, para valorizar, cada dia, e a mesa, é um lugar, muito importante, porque nós, comemos refeições, juntos, ela dizia, o seguinte, eu estou, com uma enfermidade, meus dias, estão contados, eu não sei, quando eu vou partir, mas, quero que lembrem, que se lembrem, de que, todos os meus dias, devem ser, dedicados, a Jesus, não deixe, que, a sua esperança, morra, não deixe, que matem, o teu Jesus, ele já ressuscitou, ele vive, então, confie no Senhor, mas, vamos aprender, a entender, que existe, muita gente, lá fora ainda, que não tem esperança, que carece, de salvação, por isso, aqueles discípulos, quando souberam, que o Senhor, ressuscitou, e sobrou, apenas o pão, sobre a mesa, o Senhor, desapareceu, diante dos olhos deles, eles fizeram uma loucura, no meio daquela, daquele início de noite, eles disseram, vamos voltar, vamos voltar, voltemos, e eles de novo, tem que caminhar, aqueles 10, 12 quilômetros, voltando para Jerusalém, e eu imagino, que eles chegaram lá, de manhãzinha, é de manhã, é segunda-feira, e na segunda-feira, estão chegando lá, junto com os discípulos, com uma grande novidade, eles querem contar para eles, olha, nós vimos o mestre, ele ressuscitou, eles foram chegando, entrando no cenáculo, Jesus ressuscitou, e os discípulos disseram, nós já sabemos, ele já apareceu a Pedro, o Senhor está vivo, aleluia, irmãos, não há nada melhor, do que compartilhar, as boas novas, de que Cristo vive, ele vive, se você quer compartilhar, isso comigo, fique de pé, vamos compartilhar, o fato, de que ele vive, aleluia, ele vive, para sempre, porque ele vive, eu posso crer, no amanhã, porque ele vive, nós podemos confiar, que ele está cuidando de nós, aleluia, eu queria pedir a você, que não venha sozinho, que se juntasse a uma pessoa, ao seu lado, junte-se com alguém, não foi uma pequena dupla, vamos ser agora discípulos em Emmaus, junte-se a alguém, glória a Deus, aleluia, junte-se a alguém, só para que você saiba, que você não está só, só para que você saiba, que tem alguém, que se preocupa com você, aleluia, irmãos, nós somos uma igreja, que insiste, em continuar pregando o Evangelho, e continuaremos pregando, até que ele venha, agora é importante, que nós nunca percamos a paixão, que nunca percamos, o desejo, de servir o Senhor, de falarmos do Senhor Jesus Cristo, a pessoa que está aí do teu lado, para dizer para você, olha, nunca desanime, Jesus está te vendo, no meio do caminho, Ele sabe o que você está falando, não seja anécio, nem demore demais para crer, o Senhor vai falar contigo, no meio do caminho, e quando Ele falar, arregala os olhos, e veja que Jesus está falando com você, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, que Ele nos abençoe, aleluia, Deus Pai, muito obrigado por esta noite, Pai, obrigado Senhor, por aqueles que o Senhor tem levantado, Deus, que com alegria pregam, as boas novas de salvação, Pai, obrigado Senhor, porque nesta noite, meu Deus, o Senhor tem falado conosco, nós não podemos perder, Pai, a visão do Cristo ressurreto, Pai, ainda que o mundo inteiro diga Senhor, Pai, que Ele não está presente, nós sabemos, quando há dois ou três reunidos, no Seu nome, Ele aí está, Ele está aqui Senhor, e nós glorificamos Pai Santo, por saber que Jesus está entre nós, Deus, em nome de Jesus Pai, nos fortalece, nos ajuda Senhor, a continuar pregando a palavra, nos ajuda Senhor, meu Deus, a seguir Senhor, falando de Jesus, Pai, nós Senhor, agradecemos a Ti, por transformar, nossa tristeza em alegria, Pai, Senhor, meu Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor nos deu sentido, obrigado Senhor, agora Deus, ajuda esta pessoa, que está, meu Deus, talvez desanimado, ou triste, sem esperança, meu Deus, revela-te a ela, da experiência da mesa, revela-te a ela, Pai, Senhor, mostrando, meu Deus, que Jesus Cristo vive, e está interessado, em mudar esta vida, obrigado Deus, obrigado Pai, nós louvamos, o nome de Jesus, nós te adoramos Deus, para a glória e honra, do nome do Filho, em nome de Jesus, amém e amém, um forte aplauso ao Senhor. Amém. 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 Amém.